Bora, bora, senhores competidores, quem não fez sua senha ainda, o vaqueiro que efetuou seu pagamento antecipado, tem que passar na secretaria só pra confirmar o número da sua senha, ok? Vaqueiro que efetuou o antecipado aí pelo PIB, trazendo a maior faca na capa da cela de Zalcobo, vou dizer que não vai, valeu, boi, dobra que vem a morar. Vai, desce o cavalo de Zalcobo, vai na capa da cela de Zalcobo, vou dizer que não vai, valeu, 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 valeu. Valeu, boi, parabéns, o trabalho do Esteira. Mano Vito, favoroso, lá de ano, não me encamou o seu nome, vai, eita, valeu, boi, valeu, boi. Vem pra cá, vem filho, vem filho, Felipe. Vem na porta do outro, tem que dar, já que não desci, amarra bem, já controla, traz a força, vai, acredita, tranca no braço do Espírito. Vem, meu carrinho, né? Vem, vai, barra, o Serrano, agora... Agora você emagrece, agora o Serrano, agora sim. Agora a Nibes, ó, até exemplo, viu? Na vaquejada, show do Wesley... Wesley safadão, o barco de faca Mas se ele recorrer um boizinho lá, é o sussurro Agora ele é mais de 100 mil prêmios, viu? Dezembro, isso que aconteceu aconteceu Bora Valeu, boi Valeu, boi Olha o ajudante aí, cachorrinho Hora pra correr Representando em Parque Guarani Lembram, pessoal, que em dezembro, segunda semana de dezembro Grande vaquejada com mais de 100 mil prêmios E grande show aí do safadão, viu? Wesley safadão lá na Pela Branca Valeu, boi Ah, 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 ah Oh, oh Paulo Vitor, amoroso Vladiano Ó, estão lá atrás, lá atrás, a gente pega, tranco, no braço, vou dizer que se deu, hein, caralho Cuda, cuda Vai, vai, equipe do rancho, Dom Helena Vai, encontrando até a faixa, se pega, tranca, no braço, vou dizer que ele brinca, vai Valeu, boi Vem pra cá, Denis, vem, Denis Dando coisa Vai, acredita, diz ao bom, Marcelo, tranca no braço, vou dizer que ele brinca, aí Valeu, boi, vem pra cá, vem Paulo, vem Paulo aí Vai, vai, dá na ponta do vitor, já passa a volta, já controla Aí, Paulo, gente desce Vai, acredita, se pega, tranca no braço, vou dizer que ele brinca, aí Valeu, boi, vem pra cá, já pode vir aí Tá aí, onde que vem, tá aí, onde que vem Valeu, trinta É o Paulo Vitor Amoroso, na vinte e um Pedro Felipe, vem na vinte e três Paulo Amoroso, na vinte e quatro Sussu, na vinte e cinco Odessi, na vinte e seis, Luciano, na vinte e sete Paulo Vitor, Basílio, na vinte e oito Pituíba, na vinte e nove Vinte e seis, bendito Bruno Vem no vinte e trinta Autorizou o boi, já partindo dessa tragação de Itaúano, será? Fazenda e Parama, que vai descendo Passa a volta, já controla, leva a faixa, se pega, treca no braço Retorno de protetor Vem pra cá, já vem Paulo Vitor, vai descer aí Paulo Vitor, leva a faixa, se pega, treca no braço, vou dizer que ele cai Vem no vinte e vou lá, não vai Vem pra cá, vem Pedro, Pedro Vitor e vem Aí já desce o garoto Pedro Vitor Amarrado, ele já controla, leva a faixa, se pega, treca no braço, vou dizer que ele vai Vem no vinte e não vai Vem pra cá, vinte e não vai Já desce a bunda, vem da porta que o procador já passa a volta, já controla Vai descer no Tayroni, aí leva ele, se chama no braço, vai dizer que ele vai Vem no vinte e a porta é xa E aí Aí leva para o Rio da Sola, você pega a pega do gancho, você pode dizer que ele não vai cair Valeu, eu vou hein Onde você está trabalhando, você já passa a volta pra essa nele Aí traz até a Sola, você está no lado, já precisa de precisar ocupar Toma o nosso, você pode dizer que ele não resiste o mesmo, hein Valeu, eu vou aí para a pão, joelô Aí traz a mão, você pode apelar a pão, você vai fazer a capa da cela Eu vou dizer que ele não resiste o mesmo, hein Vai pro redor Ainda a gente se pega no braço, o Budizinho, que limpa e vai com o retorno Vai, Odessa, troca de mota ali, já vai de vir lá Entrega, Odessa, agradece o presente, já amarra bem nas penholas Vai na capa da sala, o Budizinho, que limpa e vai Valeu, Boi Vem pra cá, a China, que vem o papo de pau ganha aqui, a tira em baixar aquele pão ai, já vem na ponta do produtor, já passa a volta, número 27, fica na pista, agora vem em seguida, já pode vir o Paulo Vitor Paulo Vitor, chega pra cá, ai leva a gente, vai na capa da cela, traga no braço, muito desequilibrado, valeu o gol, hein correto dessa dupla, vem na ponta do produtor, já passa a volta, vai descendo o Paulo Vitor, vem pra cá, Pituíba, vem Pituíba ai, já jogando, dá sorte, vai na capa da cela, se pega traga no braço, muito desequilibrado é assim, isso a ligação do nosso que vai descendo, leva a frente no braço, muito desequilibrado valeu o gol, vem pra cá, expedido, Barroso, que vem, expedido Barroso ai leva o Paulo Montanjo, no braço, muito desequilibrado valeu o gol o gol já passou, vem no sul, vem no parque, vem no parque, o alí o segundo final de semana, no mês de dezembro, acontece em baixada com mais de 100 mil é um jogo com o Wesley, safadão ai, já vem do sul, em busca da coxa trabalha com ele, leva na capa da cela, se pega no braço, muito desequilibrado vem pra cá, expedido Bruno não manda voilão, segura ai posição, guarda legal, desequilibrado vai na ponta do produtor, já passa a volta, controla ai, na capa da cela, se chama, trega no braço, legão, desequilibrado vai na capa da cela, vai desequilibrado valeu o gol, vem pra cá, já pode me lembrar, não é o mais que vem já passa a volta, ai leva ele, acredita, desalculpa, passa no braço, não resiste o mesmo, ele cai valeu o gol, vem pra cá, vem o Michael, vem o Michael já passa a volta, ai desce a equipe de Itaúano, meu será acredita, leva a tranca no braço, o Gui, não resiste o mesmo, ele cai valeu o gol, hein valeu o gol, já partiu, já desce o garoto, já passa a volta, controla o Denique, falso lado ai leva ele, se pega a tranca no braço, o Gui diz, capuliu, retornidor, vitor rapaz, tu não ta vendo o neto ai não, machai, fica na frente do cara volta a sangue, aperta, eu vou já partiu, vem o Pedro, Vitor já passa a volta, controla é, equipe do Didô, bota o pé, só se vai vai na capa da cela, chama no braço, o Gui diz, vem o gol, ele cai valeu o gol, vem pra cá, Jeromino, será é, a equipe do Parque, Susei, que desce leva na capa da cela, traz pro braço, o Gui diz, vem o Gui não resiste o mesmo, ele cai, valeu o gol, deixa o Gui vai deixar o correto da dupla, já trabalha embaixo vem, busca do protetor lá, amarra, vem, já controla vai, já partiu, pega a tranca no braço o Gui diz, vem o Gui diz, vem o Gui vamo, mancha, mancha, olha o Gui, vem pra cá primeiro, Ituíba que vende pega essa bolinha vamo lá, vamo lá, vamo lá o Su, Su não tá só não, vai não aí a Ituíba que vende a sua, mais uma vez volta aqui no Parque, Rio volta aí, com os seus aqui, mais dia 16 no meio de outubro, realiza bolão de Wack era com dois, mil na apreciação Ituíba que vende, Nick volta ao outro lado volta, 40, e Cris, o Morão, depois daí já vem aí, Pedro, Felipe já sabe também, Felipe, Jorge, na 45 Felipe, feita os 45 e esse é o Imba de novo R$ 5,00, passar o dia todo de local aí, ganha essa a dupla, acredito a ele vem, passa o vento, busca a Saixa trancando o braço, o Gui diz, que ele brigar valeu, Gui e a gente passa a volta, já controlou aí, traz até a Saixa vai na capa da cela, se pega o Gui diz, que ele brigar valeu, Gui valeu, Gui valeu, Gui vem pra cá vem pra cá, vem vem pra cá valeu, Gui valeu, Gui valeu, Gui vem pra cá, vem vem pra cá vai vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vem pra cá vem 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 não vem vem Volta por dentro lá, só tem vocês A porta do protetor já passa a volta sensacional, garota Tem que fazer valer pra passar mais uma rodada, vai Sabrina Vai Sabrina, tá aí garoto, vai Pega, chama Valeu boy, uma salva de palmas aí pra Sabrina Boa É Vai descer no sussurro Chama Resiste a ele, retorne protetor . 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 O Céssinho apagou essa foto umas quatro vezes pra fazer dinheiro . 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 Está valendo? Está mesmo? Fique para cá ? Vem para cá Fique para cá Fure Maru Vem Chuchu viu? Fique para a volta Chama Vai Vai ae sussurra, representação do Parque Guarani lembrando pessoal que segunda semana de dezembro, grande vaquejado lá no Parque Guarani pedra branca, mais de 100 mil em prêmios e grande show do Wesley Safadão segunda semana de dezembro, bora sussurra, retorno